Minha história com a ETSUIS é uma história bastante interessante, porque eu hoje ainda estou atuando como docente, já atuei em outras situações e também como docente. Minha experiência como docente, a primeira experiência que eu tive foi no curso de Educação Permanente em Saúde, um curso que me ajudou não só discutir um pouco sobre esse tema que é importantíssimo para quem trabalha na área da saúde, fazer algumas descobertas com os alunos. A Educação Permanente, ela traz essa troca de saberes, a gente professor, a gente nunca sabe por tudo, a gente troca com os alunos, então a troca foi muito grande e abriu ainda mais meus horizontes com essa questão da Educação Permanente em Saúde. O que eu tive contato foi a partir da ETSUIS, foi quando eu comecei a estudar sobre esse tema, a conhecer a política, a entender que o professor não é o dono da verdade, que é uma troca mesmo com os alunos, que os alunos traz experiências importantes, que o aprendizado no cotidiano de trabalho é muito bom, enfim, foi uma experiência que eu aprendi muito e que pude também repassar um pouco dos meus saberes, uma relação de troca de fato. E outra experiência que eu tive muito interessante, que eu fiquei muito, que me transformou não só como docente, como profissional da saúde, mas como pessoa também, foi trabalhar no projeto Caminho de Cuidado, que é um projeto que trabalha com a área de álcool, crack e outras drogas e essa relação com os agentes comunitários de saúde. Então foi um projeto que a ETSUIS fez muito bem, era um projeto que envolvia toda uma estrutura, não só a parte da sala de aula, não só a estrutura para o professor, mas também para os alunos. A ETSUIS tem uma grande importância para que a gente possa ampliar nossos conhecimentos, melhorar como pessoa e modificar de fato as nossas práticas. Eu acho que quando a gente adquire conhecimento, troca saberes, é uma forma que a gente tem de modificar nossa prática. Por quê? Porque a gente passa a refletir nos nossos processos de trabalho. Porque a ETSUIS tem esse diferencial. Os cursos, eles são todos voltados dentro de um contexto de educação permanente de saúde. Ou seja, a gente pensa no nosso processo de trabalho. A gente tem um contato com a teoria, a gente tem um contato com as experiências de pessoas que estão no processo e traz isso para dentro do nosso processo de trabalho. Então ele permite que o aluno reflita sobre sua prática e dando instrumentos para ele realmente modificar a prática dele. Os cursos que são ofertados, eles trazem todo um cuidado de planejamento, não só na parte de seleção, a partir da parte de seleção mesmo, até a conclusão do curso. Tem toda uma estrutura, tem toda uma equipe trabalhando por dentro, por fora desse curso. Então assim, a gente vê a dedicação das pessoas, a gente vê o empenho e a gente aprende muito. O mais importante, a gente aprende muito trabalhando na ETSUIS e estudando na ETSUIS. Então acho que a ETSUIS é a oportunidade que a gente tem de repetir nossa prática e modificar os nossos processos de trabalho na instituição. ETSUIS